Fala gente, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal, pra quem não me conhece, sou o Gu Mas tá aqui, dá um oizinho Gente, tamo se arrumando aqui que nós vamos sair, tá cedo ainda, acho que agora é umas 8 horas da manhã Mas a gente vai, tipo, basicamente trabalhar numa festa hoje, né, uma festa junina aí beneficente Em prol de ajudar, né, e a gente vai lá dar uma força pra minha avó e tal E a gente resolveu gravar pra vocês, vai ser bem bacana lá, né E é isso, tá preparado, Ma Agora nós estamos indo lá tomar café na minha avó, como já é de costume, né A gente vai procurar, sai daqui, acho que é umas 9 horas É umas 9 horas, né, Ma Eu acho que é Mas é isso, galera, a gente vai gravando pra vocês Eu espero que fique um vlogzinho legal Não sei se vai ser dividido em duas partes, ou se vai ficar em uma só Mas de qualquer forma vocês vão vendo aí, tá bom Então, acompanha aí Bom, gente, já acabamos de chegar aqui na casa da avó, né Ela tava tomando banho, tá se secando ali, secando o cabelo e tal Então eu vou fazer, vou esquentando um leite aqui rapidinho Enquanto ela terminar de se ajeitar Eu bato ali pra sala A gente trouxe as minhas pra colocar lá pra cima e tal, né E é isso, vou fazer o leite aqui rapidinho Fazer não, né, só vou esquentar Gente, o Mar já arrumou a mesa Tá doente o garoto, tá tossindo A avó fez pão quente Que é um negócio que a gente gosta muito Né, Ma Só que a gente colocou orégano E aqui tá o leite Aqui tem bolo Que a gente ainda não comeu, não experimentamos, né, Ma Mas deve estar muito bom E é isso Só esperar a Dona Emília vir Porque a Dona Emília tá coisando mais pão Bom dia Bom dia E é isso, né Bora comer É, tô vendo, né, vó Tá acordada Galera, eu tava gravando pra vocês Eu fiquei um minuto aqui falando Mas eu vi que eu tava falando sozinho Porque tava em câmera rápido Que ódio Depois que eu fui ver Mas a gente já terminou de tomar café O pessoal já tá tirando a mesa aqui Meus funcionários Mentira, o Ma e a minha avó Eu vou fazer um cafezinho aqui rápido, galera Porque a minha avó vai levar, né, vó? Sim Aí eu vou fazer aqui o cafezinho rapidinho Depois nós vamos molhar as meninas lá em cima Né, dar ração pra elas E tal Cuidar delas E depois a gente já vai Aí eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande Eu provavelmente vou repartir em duas partes Mas de qualquer forma vão acompanhando aí Que, né, se ficar muito grande vai ter parte 1, parte 2 Ainda não mata Vai sim Gente, o café aprontou Já tá aqui, ó Minha avó já tá fazendo a comida delas, né, vó? É Pra você fazer Né? Ô, Ma Minha avó pediu pra você dar uma olhada na TV É, gente Tem que dar uma mexida na TV da minha avó Que ultimamente ela anda meio ruimzinha Mas é isso Agora vai ser mais levar a comida pras cachorras E depois a gente provavelmente já vai Já aprontou aqui, ó Já tá Uma delicinha Tô cheirando Vou pegar aí as minhas aqui pra nós levar ela lá pra cima também Que ela tá por aqui Vai ficar aqui hoje Hospedada Até nós voltar Que foi Que foi Vai ficar lá em cima com as outras Mas é isso, galera Eu vou levar ela lá pra cima Quando eu voltar lá de cima Eu volto aqui gravar pra mostrar Galera, já tamo aqui em cima Ela já tá preparando ali Vai colocar um pouquinho de ração, né? Pra elas Comer junto com O negócio lá Que eu esqueci o nome Eu vou colocar essa espuma aqui Que a Lina adora rasgar Pra a Yasmin ficar em cima E é isso Ela vai ficar ali No canto dela Que em casa ela faz muita bagunça Então não vai dar pra deixar ela lá E é isso Agora Quando a gente estiver indo Só quando a gente estiver indo Eu volto pra avisar pra vocês Isso com uma olhada Já tamo indo Ai, calma Eu parece que tá suja É... Tamo indo Tamo no carro Por isso que tá escuro Mas a gente já adjeitou tudo E agora nós vamos para a luta Né, Mar? O Mar tá no escuro Minha vó tá no escuro Eu tô no escuro Mas é isso Quando chegar lá A gente fala com vocês Olha, minha vó acendeu o farol Uau Ou... Ou antes Vamos ver, né? Aqui também tem tudo Pronto Tem luz Mais luz A cara, o assunto tá meio estranho Mas não sei por que é Primeira parada do dia, galera Tamo aqui no Miami, né, Mar? Vem aqui pegar o orégano Que a minha vó pediu Então nós tamo aqui Não é do menor, né, Mar? Não Mas é isso, galera Mas a gente vai pegar aqui O Mar já achou Quanto é que tá esse, Mar? Sei lá Qual que é o valor É orégano? É Não tá escrito Ó Eu acho que esse tem preço Oito e noventa Oito e noventa e cinco Oito e noventa e cinco? É Então tá bom É isso, galera Já achamos aqui O orégano foi bem rapidão, né? E agora bora Bora que a estrada é longa O caminho é longo E eu vou tentar gravar um pouquinho Pra vocês aí da estrada Colocar com musiquinha Mas é isso, né? Galera Segunda paradinha aqui Rapidinho Vamos calibrar o pneu do carro Da minha vó aqui agora Pra ir com segurança Pra lá E eu não sei se vocês sabem Como calibrar um pneu Eu também não sei É assim Mas tá fazendo barulho Deixa eu fazer direito aqui Aí, ó Agora sim Porque não é pra fazer barulho, não Mas como eu tô com uma mão lá E uma mão aqui Mas é isso E é basicamente esperar E... É isso Bom, pessoal Finalizou Agora não vai ter mais parada nenhuma No meio do caminho Né, Mar? Já teve duas Agora é diretão pra lá E bora Tá meio friozinho hoje E aí Com a certeza que esse vídeo Vai ser dividido em duas partes Porque senão ele vai ficar muito grande Então vai ser basicamente Um só aqui, ó Vamos falar um Antes da festa E depois a festa em si Provavelmente Hã? Mas é isso, galera Agora Chegar lá eu volto Pra falar com vocês Galera Acabamos de chegar por aqui Né, Mar? E aí Qual que é a primeira impressão Sobre a chacra? É bonita, gente Ó A enfeitadinha É coisa mais linda Galera Mas eu acho que Realmente vai ficar Pra um próximo vídeo Que vai ser a parte 2 Desse aqui Porque senão vai ficar Muito grande esse vídeo Esse aqui deve estar Não sei Acho que menos de 10 minutos Provavelmente Mas eu vou encerrar ele por aqui Vou começar outro Daqui a pouco Bom, galera Mas então foi isso Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Né, Mar? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo meio corrido Aí, né? Meio aleatóriozão também Né? Se vocês gostaram Curte, comenta, compartilha Segue o Mar Segue eu Se inscreve no canal dele Tá na descrição O meu também tá na descrição E é isso A gente se vê na parte 2 Que vai ser a festa Que vai ser muito boa E graças a Deus Que tá fazendo um sol É, tá fazendo um solzinho Né, Mar? Você vai querer sua Boa